Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, uma dica bem simples, mas que pode ser dúvida aí se é possível ou se acaso aconteceu de mudar de alguma forma a cor sem querer e não sabe como modificar isso, eu vou mostrar como que você faz. Porque por padrão, quando a gente trabalha aqui no Aspire para criar os projetos e tudo mais, é essa cor aqui que os vetores ficam. Mas isso não significa que só tem essa cor. Tá ok? Então você pode atribuir outras cores, mas mencionando assim, eu também vou mencionar um outro aspecto e depois eu falo mais a respeito disso. Aqui é possível você trabalhar com camadas, como se tivesse várias folhas. Imagina que você já desenhou uma área de trabalho e tivesse várias folhas, uma em cima da outra. E para cada uma dessas camadas você pode ir, digamos ali, atribuindo cores diferentes. Aí por exemplo, quando você olhasse aqui, por mais que tem vários desenhos e tudo mais, aí você pode ver que um está na cor azul, um está na cor preta, um está na cor vermelha, aqui tem uma corzinha vinho. Então isso significa que eles estão na mesma camada, quando são das mesmas cores. Tanto para mudar a cor, quanto para criar camadas e estabelecer cores, aqui em cima, tá vendo? Do lado da abinha, tem essa opção aqui, camadas. Aí a primeira aqui que é padrão, essa daqui, aí é simplesmente você vira e clicar exatamente aqui, nessa setinha do lado aqui do quadradinho da cor. Então quando você clica aqui, vai abrir a janelinha de cores, você pode escolher, pode escolher mais. Mas enfim, mudando aqui, mudei para esse tom de azul aqui. Então tudo que está nessa primeira camada vai ter essa cor. Aí essa questão da cor e camada é para você saber facilmente o que está em cada camada. Se eu quisesse apagar alguns aqui, deixar só a camada 4. Aí quando eu clico nessa luzinha, significa que para exibir, ou para você conseguir visualizar. Está vendo? Mas basicamente é isso. Nesse primeiro vídeo seria mesmo a respeito das cores. Quer mudar a cor? Você acha que aquela cor você não visualiza bem, não é legal? Então é simplesmente isso que você precisa fazer. Vem aqui e seleciona a cor de sua preferência, ou a cor que fica melhor e para você ter uma boa visualização. Ok? Então é isso aí galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. E também fico com o convite para quem quiser participar lá do grupo do Facebook, que é o grupo CNC em ação. E caso não esteja vendo este vídeo no canal CNC em ação, basta, caso queira, dar uma olhada aí no YouTube também, que o link vai estar na descrição. E se inscreve no canal, que o link vai estar na descrição.